Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Vila clara, clareou Vi como se constrói o castelo com sua e amor Na batalha, nós chegou Já separa meus croco, que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então prontência pra porcar vai ser daquele jeito E o Soraya, uma camisuna, um pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele prada que a patência gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da hora Anjo deixa caro, pão tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo, ela vai querer entrar do meu lado Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução no estilo Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô forte, tão tolinho Vi como se constrói o castelo com sua e amor Na batalha, nós chegou Já separa meus troco, que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então prontência pra porcar vai ser daquele jeito E o Soraya, uma camisuna, um pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele prada que a patência gosta E hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da roda Anjo deixa caro, pão tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo, ela vai querer entrar do meu lado Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô forte, tão tolinho Virei evolução no estilo Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô forte, tão tolinho